Eu quero tchá, eu quero tchá 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 Eu quero tchú, eu quero tchá 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 Cheguei na balada, doidinho pra viristar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchá 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 Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste a vina faz, o verão vai pegar Então faz o tchutchá, tchutchá o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchá, 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 tchá Eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchú, tchá, 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 tchá